Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura disponibiliza 11 salas de vacina para dia D contra a gripe neste sábado. Domingo é dia de mercado de pulgas no mercado municipal. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde preparou salas de vacina em 11 unidades de saúde. O atendimento neste sábado será feito das 8 da manhã até as 5 da tarde nas Uais Martins, Luizote, Pampulha, Planalto e Tibere. Nas unidades básicas de saúde da família, as UBSFs São Jorge II, Shopping Park, Joana Dark, Jardim Célia e nas unidades básicas de saúde, as UBSSs dos bairros Brasil e Roosevelt. Podem receber as doses... E aí Está chegando a primeira edição do ano do Mercado de Pulgas. A tradicional feira de antiguidades e colecionismo reunirá expositores neste domingo, dia 28. O Mercado de Pulgas acontece no Mercado Municipal e vai das 10 da manhã até as 4 da tarde. O Mercado Municipal fica na Rua Olegário Maciel 255, no centro. Participe! A Prefeitura de Uberlândia recebeu ontem, na sala de licitações da Diretoria de Compras, documentos de habilitação e proposta financeira de nove empresas interessadas em adquirir lotes do Polo Tecnológico Sul. A abertura dos envelopes apresentados pelos proponentes deu início ao novo processo listatório, que disponibilizou para alienação 21 terrenos voltados à instalação de empreendimentos de base tecnológica e atividades de suporte como alimentação, educação, saúde, entre outros. Todas as empresas foram habilitadas. Agora, o processo segue pelos próximos dias para apuração dos lances e também cumprimento de prazos para eventuais recursos até a homologação. O resultado será publicado no Diário Oficial do Município e também no Portal da Prefeitura. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, iniciou as obras de implementação de novos trechos no coletor do tronco de esgoto instalado no Córrego do Óleo, que fica na zona leste de Uberlândia. Nesta etapa, serão implantados cerca de 5 quilômetros de coletores para reforçar a vazão do coletor já existente entre a Avenida Mississippi e a Estação de Tratamento de Esgoto Berabinha. A obra vai beneficiar os moradores dos bairros Canaã, Chácaras Panorama, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Jardim Holanda, Mansur, Planalto e São Lucas. A iniciativa faz parte do pacote de ampliação da infraestrutura em saneamento anunciada pelo prefeito Odelmo Leão no ano passado. O investimento foi viabilizado por meio de linha de financiamento à infraestrutura e ao saneamento, a Finiza 3, da Caixa Econômica Federal. A edição de hoje fica por aqui. Rádio Nossa Cidade, obrigado pela sua audiência. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.